Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou mais uma vez, eu, seu amigo Carlton Pedro e a Jéssica. Olá! Estamos aqui num lugar chamado de Bayamall, um shopping. Nós já estivemos aqui várias vezes, eu já mostrei esse lugar para vocês várias vezes. Então, hoje nós decidimos quebrar um bocado da rotina. Hoje o nosso almoço será neste lugar. Eu e a Jéssica saímos para poder comer alguma coisa neste lugar. É domingo, então, preguiça de cozinhar lá em casa. O Junito foi passear. Então, nós também decidimos sair e vir neste lugar muito, muito bonito para poder comer o churrasquinho brasileiro. Vocês já poderão ver este lugar aqui várias vezes, né? Como vocês conseguem ver, Bayamall, é um supermercado. Ou melhor, é um shopping, não um supermercado. Vamos atravessar a mão. Então, vou poder mostrar algumas coisas. Para quem ainda não viu, vai poder ver neste vídeo. E eu tenho certeza que vão gostar muito deste shopping, tá bom? Então, acompanhem o vídeo até o final. Essa parte de fora, né? Antes de entrarmos, já tem alguns restaurantes onde vendem alguns salgados, né? Para poder petiscar por aí. Amor, tem carro à venda aqui hoje? Vamos tirar foto? Não, nós queremos comprar. Tem um caro aqui. Vamos lá ver. Vamos lá ver o que está escrito aqui. Desculpa. Executivo de vendas. Ah, yeah. Nem. 2 mil quilômetros já usado. Não tem valor, não tem nada. Se tivesse valor, eu tenho certeza que eu compraria agora, né? Amor, não tem valor. Eu iria comprar. É daqui a entrada do supermercado. Então, é um lugar muito bonito. Eu tenho certeza que quem ainda não viu, vai gostar bastante deste lugar, né? Tem uma sorvetaria. Amor, quer sorvetos? Não. Não? Tem uma sorvetaria de... Hummm. Amor, tem natas. Para então, quem mata essa nata, hein? Eu lembro muito bem, no primeiro dia que eu vim para este shopping, eu estava com muito receio de gravar, né? Mas agora já estou, digamos, habituado, né? Amor, não queres tirar foto aqui? Não quero ser um coelho da Páscoa? Não, mas está faltando um coelhinho. Vai aqui um coelhinho. Você vem, põe o rosto aqui e faz uma foto. Vai lá, vou tirar uma foto para você, amor. Vai lá. Vou tirar uma foto agora. Vejam, sou um coelho da Páscoa. Vamos lá tirar uma foto. Vai, qual? Essa aqui? Ok, foi. Foi. Ok, ficou bonito. E deste lado daqui está mais calmo, né? Acredito por as coisas que são vendidas aqui. E eu estava a comentar para vocês que eu ficava um bocadinho com medo de gravar neste lugar. E já foi dito, né? Com segurança. É proibido gravar com uma câmera. Só o celular. Mas calmo, como insiste bastante, está aqui ainda com a câmera a gravar. Não faz sentido me proibirem gravar com câmera e gravar com um celular, né? Vejam só. Feliz Páscoa. Sim, Páscoa é já a morte e a ressurreição de Cristo. Ela parece que vai para a igreja, né? O meu voce. Vamos lá comer, eu estou com fome. Já chegamos no lugar onde vamos comer alguma coisa. Como vocês conseguem ver aqui, já tem um menu. Nós já escolhemos o nosso churrasquinho. Porque esse que está aqui não dá para ver bem, né? Mas tem... Tem cobre, arroz, batata frita, picanha... Mas o que, amor? Amor? Está aí a dormir? Tem mais do que? O que, amor? O churraspinho. Espera lá, vou copiar. Tem... Os acompanhamentos são arroz, batata frita, batata doce, feijão preto, couve mineira, salada vinagrete e banana frita. Ok. No prato cheio você tem chouriço, tem carne de porco, tem picanha, tem fatias de lombo. Fatias de lombo? Sim. Agora se você pede prato de picanha, só vem picanha. Mas com essa de outras coisas. Mas a quantidade da picanha é... São cinco fatias. Cinco fatias equivalem a uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, cinco fatias, nada. Vou levar esse prato cheio mesmo assim. Prato cheio porque terá frango por aí. Você vai poder ver, né? Assim que chegar o prato cheio e para tomar, eu escolhi um minuto e meio. Foi um sumo muito bom que vende aqui. Amor, vai tomar o que? Caipirinha. Caipirinha? Tá louca. Vai cair e vou te deixar. Não vou te ajudar. Eu pedi também minute made mais de maracujá. De maracujá? Já. Ela pediu de maracujá e eu pedi de manga, né? Então já fizemos o nosso pedido. Vamos ficar aqui aguardar um tempinho e quando chegarem as nossas coisinhas aqui, vamos poder mostrar para vocês que estão acompanhando o vídeo. E se der tempo, se não escurecer, vamos filmar também no momento porque estamos a pensar em tomar um caldo de cana. Estamos próximo à praia, então é muito comum que existem alguns vendedores de caldo de cana aqui. Então não vai ser diferente, né? A gente vai procurar e tomar um bocado que eu sei que vocês gostam muito de caldo de cana e quando eu tomo, vocês também ficam felizes por eu ter tomado, né? Estamos aqui no interior do Brasariu, o lugar onde a gente vai comer alguma coisa. Tem muita coisa, digamos, apetitosa, né? Vejam só. Tem batata doce frita, feijão preto. Isso é chima que está lá embaixo? É. Tem chima, arroz, banana frita. Lá atrás tem uma, digamos, uma churrasqueira, né? Quanto é que custa levar uma coisa de picanha toda? A pregação sempre vendida. Não, não, não. Não vendi a pregação. Ah, só vender em fatia, né? Sim. Ok, então é isso. Eu vou aguardar, como eu já fiz o meu pedido, a minha comida já já estará lá. Muito obrigado. Ok. Vocês podem ver aqui que já está se a montar os pratos. Já já acredito que esse prato, os dois são o meu, hein? O da Jéssica, o meu. Então, vamos lá aqui na parte de fora, onde a Jéssica está sentada, para a gente comer. Já serviram os nossos insumos que pedimos, por aí. Amor, já estão a organizar? Hã? Dá para mostrar para o pessoal a comida lá dentro. Já estão a servir, já vai chegar. Meu sumo! Ok, meu sumo já chegou. Uma capa. Por que mudaram de marca? Capo Minuto Main. Mudaram, sim. Ai, meu. A gente já não estava a ter muita aderência e preferiram mudar para ver se conseguem mais aderência. Sem precisar esperar muito, aqui as coisas são muito rápidas mesmo. A nossa comida já chegou. Vejam só. O que está acabado aí? Ah, mano. Boa apetite. Obrigado. Muito obrigada. Então, está aqui o nosso jurásico. Uau, amor. Amor, a impressão é melhor ou está muito cheio? É frato cheio. É frato cheio, né? Sim. Tem picanha, tem picanha, tem picanha, tem picanha, tem picanha, tem picanha, tem picanha. Podemos comer, né? Estão a enrolar muito, deixa lá comer, mas quanto quente comermos, melhor será. Já organizei a câmera, tudo já está preparado. Amor, está bom? O seu próprio já está quase a terminar. Eu ainda nem comi quase nada, só provei um bocadinho a picanha e ouvi que está muito saborosa. Então, deixa lá a gente ficar aqui a degustar porque o Carlton fala demais, né? Já estamos aqui a degustar, como vocês conseguiram ver aí. E a comida está muito boa. Já pude provar um bocado da comida que tem aqui. Na verdade, já está quase para terminar, né? Igual a Jéssica, porque a Jéssica hoje está com uma fome de leão, né? Na verdade, eu nem almocei, nem matabeixei, então eu vim aqui para comer mesmo. Aqui o que tem? Amor, você não comeu nada de manhã? E você não comeu? Eu fico uma bolichinha pequenina. Eu também, amor. Então, batata frita, feijão preto, picanha, tem carne de porco assada, tem banana aqui em frita, tem batata frita, tem coxinha de frango, tem abacaxi aqui, que eu já degustei. E também tem a salchicha, né? E você chama de linguiça, né? Chorrisso. Pinha chorrisso. Então, eu também acabei. Amor, você quer ser muito preguiçosa? Eu vou te ajudar a acabar essa comida. Amor. Vai ser muito preguiçosa na comida. Por favor, eu vou te ajudar a acabar. Se não conseguirem nesse caso, então, vamos lá ficar aqui. Amor. Poderá muito, então. Talvez que serviram demais. Não achas? Não. Só posso ser eu até ajudar a acabar. Não. Não? Eu não sei pra vocês, né? Mas, para mim, um bom furasquinho deve ter uma pimenta, né? E eles aqui fazem questão de também servir, né? Eu já usei várias vezes. Estão a ver? Tem pimenta aqui verde. Então, eu levo um passo por cima da picanha e qualquer carne que tem. Porque quando passa, fica melhor, né? Vocês estão a ver que eu só estou com dois pedacinhos. E ali, esse que ainda tem. Ela está a correr um risco muito grande. Porque quando eu acabar, vou invadir aquele prato. Hoje tudo vai ser, vai ser diferente. Hoje tudo vai ser, vai ser diferente. Hoje tudo vai ser... A refeição já feita. Estava muito saborosa. Eu não sei como é que vocês fazem o vosso furasquinho aí. Deixe aí nos comentários, né? Independentemente da cidade onde você estiver. Comente aí. Como é que é o furasquinho da sua cidade? Não sou aqui. Aqui, esse restaurante tem o nome de Braza Rios. Então, esse braza vem do Brasil. Então, é um rusca. Um furasquinho brasileiro. O nome também, no menu, já diz, né? Desculpa. Já enchi demais a minha barriga. Mas vocês podem ver que a minha... O meu prato, né? Já está todo limpo. Só falta passar água para estar todo clean. Da princesa lá. Também já está limpo. E vou confessar que ajudei a terminar a comida, né? Porque ainda estava a dar pena. Não estava a conseguir terminar, né? Ah, está com espada? Ah, não está tomando álcool violado. Quem estava a dar pena era ele. Estava mal para o Brasil. Isso é mentira, ok? Veja um som. O que foi? Nada. Nada. Está sentindo frio. Está sentindo frio? Isso é mentira. Ela me tirou do meu lugar para aqui. Porque com o meu demais, então... Era um lugar para se apoiar, tá? Tá vendo? E eles não viram tirar a mesa, né? Mas de que há nada de aqui, né? Eu já vi um domingo no chão. Não comece? Não. Vai estar com fome, aceita lá de lá. Eu estava com fome. E comi o suficiente para matar a minha fome. Sim, isso sim. Então, não muito, porque era muita comida. Então, veja só. Naquela de lá de frente, vocês conseguem ver, toda uma praia, né? Então, não sei se vamos chegar lá. Não sei se dá tempo de chegar lá. Normalmente, esse lugar aqui fica muito, muito cheio. Ele tem até um design bonito aqui em cima. Não sei se é de luz. Sim. Normalmente, aqui fica muito cheio. É a parte de fora do restaurante. E a parte de dentro é aí. Onde vocês conseguem ver. Estava ver lá, não tem muita luz. Já. Esta é a parte de dentro. Mas nós preferimos aqui, onde passa o ar natural. Obrigada pelo beijinho. Já saímos do Brasaril. E a Jéssica foi para o banheiro neste momento. E eu parei aqui a apreciar umas obras de arte muito, muito bonitas. E quero mostrar para vocês. Vejam só. Estão a ver? Lindas obras de arte, né? Vejam só. Tem uma outra aqui embaixo. E aqui também. E além dessas que tem deste lado daqui, também tem umas outras que estão deste outro lugar daqui, né? Vejam só. Vão ver? Esse é um cantor moçambicano que acabou falecendo. Um cantor muito reconhecido, né? Aqui em Moçambique. Que tem o nome de Azagaia, né? Então. É mais uma coisa muito bonita que nós podemos verificar neste shopping. E o restaurante onde a gente estava era esse, como ele já havia dito para vocês. o Brasa Rios. Então, restaurante S. Lá em cima também tem o outro. Que como eu já havia dito para vocês, é a praia, né? Então vamos lá ver como é que está. Hã? Davi. Davi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar para o pessoal também. Vejam só o lugar onde a gente estava. Este shopping que está aí. Aí a frente. Estou bem bonitinho. Muito bonito, né? Sim. Então vamos lá andar um bocado aqui. Vamos ter um passeio, vamos poder mostrar um bocado a água, quem sabe, vou mergulhar um bocado. Vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente, vai ser tudo diferente, hoje isso vai ser, hoje isso vai ser bonito bicho, vou dizer lá na praça, pra todo mundo ouvir, eu amo minha mulher, a gente briga, briga mas eu amo, ela também me ama bicho, é lindo, pensa comigo assim, vai assim, vai assim. Que bonito bicho.